Olá, família das armas! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal O Portal das Armas. E hoje eu vou mostrar para vocês, farei um breve comparativo entre o uso da pistola e o uso do revólver. Então, não será um vídeo voltado para profissionais, este é um vídeo com o intuito de abastecer o nosso nobre internauta de informações necessárias, vitais, para que ele faça uma excelente escolha no momento de adquirir a sua arma de fogo. Então, farei um breve comparativo de ambas, em qual situação seria melhor você estar adquirindo uma arma ou outra. Bom, aqui nós já temos dois modelos consagrados da Taurus, o revólver 82IS, já apresentado em outro vídeo, no vídeo anterior. E o revólver Taurus, a pistola Taurus 58HC+, também apresentada no vídeo anterior, no primeiro vídeo do canal O Portal das Armas com arma, foi o primeiro vídeo nosso. Para mim, uma questão particular, a pistola 58HC+, a série 58 e a série 900 da Taurus, tanto a 938 quanto a 940, disparado para mim as melhores armas que a Taurus já teve oportunidade de fazer. Então, são armas muito boas, que me inspiram confiança, eu gosto pra caramba dessa 58HC aqui e são armas aí que são muito boas mesmo. Bom, fazendo uma breve comparação aqui de características aí, de diferenças entre ambas as armas, nós temos aqui de antemão a capacidade de ambas, a capacidade do revólver por padrão, por padrão, são de seis disparos. Então, o revólver, vou mostrar aqui para vocês, o revólver por padrão, ele tem a capacidade aí para seis munições no seu tambor. Então, você tem revólver por padrão, então você tem revólver por padrão, com a capacidade menor para cinco disparos e tem revólver por padrão com capacidade maior para mais disparos, com sete, oito, até oito disparos. No caso das pistolas, o padrão, o padrão, o padrão de capacidade das pistolas aí são de nove munições ou mais munições. Lembrando que se as pistolas tiverem aí dez ou mais munições, são dez munições no carregador e uma na câmara, são pistolas aí de alta capacidade. São pistolas de alta capacidade. O padrão das pistolas é que sejam, tenham nove munições, esse é o padrão. Nove ou mais munições, mas você tem pistola que tem menos e tem pistola que tem mais do que nove, mas o padrão é esse aí. Então, essa é a vantagem da pistola aí com relação ao revólver, né? Então, a capacidade, a questão de capacidade. Bom, o revólver, no caso aqui da Taurus, os disparos são feitos por repetição e a repetição em sentido anti-horário, né? Nós temos aqui, até nos revólveres da Taurus aqui, os chanfros indicando a direção da munição, né? Pra onde a munição vai. Não sei se dá pra ver aqui, tem um chanfros aqui, ó, tá vendo? Então, você vai efetuar o disparo, ela vai puxar pra próxima, né? Então, sempre em sentido anti-horário, no caso dos revólveres da Taurus aqui. No caso da pistola, né? Os carregadores, eles são bifilares ou monofilares, né? Os bifilares, você tem uma capacidade menor, que é um cartucho em cima do outro. Nos carregadores bifilares, nós temos aqui um cartucho ou em diagonal ou um ao lado do outro, né? O que permite aí você ampliar a capacidade do carregador, né? Então, no caso desse aqui, esse aqui é um carregador de uma pistola HC, de uma 58HC. Tem a capacidade para 15 disparos. E no caso aqui, da 58HC+, além dos 15 disparos, ela tem a capacidade pra mais 4 devido a esse prolongador aqui, né? Então, você tem a capacidade aqui para 19 munições aqui no cartucho, né? No carregador, perdão, né? Então, essa é a grande vantagem aí da pistola comparado com o revólver, né? Além dela ter uma capacidade por natureza maior do que a do revólver, você pode prolongar ainda mais a capacidade de tiro com carregadores aí, com prolongadores, né? Que são carregadores maiores. Obviamente, isso vai fazer com que a pistola, ela ganhe em volume. Ela ganhou maior capacidade, mas também ela vai ganhar mais volume. O que vai inibir, por exemplo, o porte velado, né? Então, você vai destacar mais a arma, você vai aumentar o tamanho da arma, né? Então, a arma, ela pode ganhar mais volume, mais visibilidade. E aí, você vai perder um pouco na questão de ocultar a sua arma no porte, né? Outro dado interessante também é que ambas aqui trabalham em ação dupla e simples, né? Eu já falei, isso é o padrão das armas, né? Agora, tem pistola que só trabalha em ação simples, tem pistola que só trabalha em ação dupla, né? No caso das armas da Taurus aqui, a maioria trabalha em ação dupla e simples, né? Tirando aí a minha 3.8, né? Tem outros modelos aí da 24 barra 7 que trabalham em ação simples também, né? Mas a maioria trabalha em ação dupla e simples, né? Tem armas, inclusive da Taurus aí, que é no caso da DAO, da 640, né? Só trabalha na ação dupla, né? Tem a 640 DAO, só trabalha em ação dupla, né? Nós temos a 640 PRO que trabalha em ação simples, né? E temos a 640 DS que trabalha em ação dupla e simples, né? Ela tem o decolking, né? No caso aqui da... Então... Da pistola da Embel, por exemplo, né? Ela trabalha em ação simples, né? Se você comprar ou adquirir, no caso, o kit ADC, que é o armador e desarmador do cão Aí ela vai trabalhar também na ação dupla Você vai rebater o cão da arma, né? A mola continua tensionada, né? Mas você só vai rebater o cão da pistola aqui, né? Bom, essas são algumas das características, né? Particularmente, eu prefiro, para o porte, o uso da pistola Tendo em vista aí a sua capacidade de munições, né? Então você tem uma capacidade maior Isso me traz uma segurança maior Para poder, no caso de um entreveiro, você ter condições aí de... De poder se defender com mais munições No caso do revólver, né? Você tem aí menos capacidade, né? Então tem que estar muito bem treinado, tem que atirar bem Porque são seis munições somente, né? Não que o revólver também não seja bom para o porte, né? Mas eu prefiro a pistola por essa questão O revólver, ele tem um mecanismo bem mais simples, né? Bem mais objetivo Então isso permite com que o manuseio da arma A maniabilidade do revólver Seja bem mais fácil do que da pistola Que é cheio de mecanismos, né? Então o revólver não tem trava alguma A pistola está cheia de travas Na sua grande maioria tem bastante trava, né? Você tem a alavanca de desmontagem O retém do ferrolho A trava do ferrolho A trava da arma, né? Então você tem bem mais mecanismos, né? A pressão que você exerce, inclusive No ferrolho Ela é bem intensa, né? Você tem uma série de mecanismos aí na pistola Que você não vai ter no revólver, né? E isso faz com que o revólver Por essa facilidade, por essa objetividade Seja uma arma mais confiável Se comparado aí com as pistolas, né? E não que o revólver não possa vir a ter pane, por exemplo A probabilidade de você ter uma pane com a pistola É maior do que a probabilidade de você ter uma pane Com o revólver Todavia Para você sanar uma pane com a pistola Eu vejo que é bem mais fácil Exceto se for uma pane aqui No caso do revólver Uma pane de percussão Onde não percutir uma munição Ou mesmo que a munição percutir Mas não deflagrar Ela vai pular para o próximo cartucho Diferentemente da pistola Que aí sim é mais complicado Porém, se houver uma pane de travamento do tambor Ou uma pane de disparo Onde a munição era trave No cano do revólver Eu espero que isso aí jamais aconteça contigo Isso já aconteceu comigo em stand Foi em 2008 E você praticamente inutiliza a arma Numa troca de tiro Pelo amor de Deus Você vai ter que tacar a arma na cara do oponente Porque ela fica inutilizada Agora, se for uma pane de cilindro Você vai ter que pressionar aqui A vareta do extrator E fazer um sentido inverso aqui da arma Girar em sentido inverso Para que ela volte a ser fixada aqui Porque geralmente você vai efetuando disparos aqui Então a quantidade de disparos que você vai efetuando Você pode afrouxar a vareta do extrator Isso vai fazer com que o tambor possa travar E deste modo aí Você vai querer efetuar o disparo Ou você não vai conseguir Então isso vai demandar tempo e habilidade De quem estiver efetuando o disparo Se não estiver treinado no momento Onde você precisa Está tomando tiro Precisa fazer isso aí Ou você vai ficar na ocorrência Ou foge Porque tem que estar treinado Para fazer isso daí Você tem que ter um treinamento manual Um treinamento operacional Com relação à arma Para se desvencilhar dessa situação E principalmente também Um treinamento psicológico Porque você vai estar tomando tiro Então no teatro de operações É bem complicado você estar Recebendo disparos aí E manter a tranquilidade Eu digo isso aí Para quem é experiente Então para quem não tem essa habilidade É mais complicado ainda Mas é difícil disso acontecer Você fazendo a manutenção correta da arma É bem difícil do revólver Muito difícil mesmo Eu falo aí que a probabilidade De dar um problema desse aí É de 1%, 2% Muito difícil mesmo Então é No universo de 100% Você tem uma segurança muito maior Utilizando o revólver Do que utilizando uma pistola A probabilidade de você ter uma pane na pistola É bem maior do que Você ter uma pane no revólver Todavia Para você Sanar uma pane Numa pistola É mais fácil do que você Sanar uma pane No revólver Estou falando em via de regra Mas em ambos os casos É fundamental que haja treinamento E preparo psicológico Para que você possa No momento de tensão Solucionar esses problemas Bom gente É esse o comparativo Que eu fiz No meu caso aqui Eu prefiro portar a arma A pistola Utilizar a pistola Para o porte Por uma questão De capacidade E mesmo Nós temos aqui Um revólver De 4 polegadas O 58HC Ele é de 4 polegadas O HC Plus O HC 4 polegadas O revólver 38HC 82HC Esse caso Esse modelo aqui Ele é de 3 polegadas Então você tem um cano aqui De 76mm E você tem um revólver Uma pistola aqui De 4 polegadas Você tem um cano aqui De 102mm Você vê que o revólver ainda Na sua extensão Fechar aqui Deixar aqui na mesa Porque aí você tem uma noção Bacana mesmo O revólver A pistola Ela tem um volume menor Do que o revólver Você pode ver que a extensão Do cabo aqui Ela é maior Do que o O da pistola Então você tem aqui Para a portabilidade Eu vejo a pistola Mesmo sendo uma pistola Com 4 polegadas de cano Ele tem um tamanho Até que Igual aqui no seu comprimento Mas no sentido diagonal Menor do que o revólver E isso vai fazer uma diferença grande Na portabilidade Não que não seja portável Ambos Ambos são portáveis Mas eu falo na questão Agora tem um detalhe Colocando o carregador Colocar o carregador Aqui do Na Da pistola Você pode ver que Praticamente não fez diferença Então você tem uma portabilidade Melhor Com a pistola Com maior capacidade Mais poder de fogo Do que o revólver O revólver você tem mais confiabilidade Devido ao seu mecanismo simples Os quais eu acabei de elencar aqui Mas você tem um pouco de Um volume um pouco maior No caso aqui De ambos Você pode ver que O revólver aqui Com essa Empunhadura aqui De borracha Ela é uma empunhadura Que faz menos volume Do que a empunhadura Do cabo de madeira E Até o tambor mesmo Não é um tambor grosso Não é um tambor largo Esse tambor de 6 disparos E Até o de 7 disparos A diferença É pouca E Então ele é um Revolver fino É gostoso Aqui Para atirar Já a pistola Já é um pouquinho Mais Mais larga Você tem uma Um pouquinho mais De largura Então faz um pouco Mais de volume Mas ambas aqui Para porte Eu prefiro A pistola Pela capacidade Pela portabilidade Eu prefiro A pistola E para Solucionar Panes Eu acho Que a pistola É mais fácil Do que o Revolver No caso De uma pane Embora a pane Do revólver Seja praticamente Nula Você fazendo As manutenções Então o arma Também você fazendo As manutenções Da pistola Você vai reduzir Bastante A probabilidade De ter panes Com Ambos os armamentos Então tendo em vista Isso aí Se você for portar O canal das armas Recomenda Porte uma pistola Se você for Fazer uma defesa Residencial Aí eu já prefiro O 38 Então Até um tiro esportivo Adoro o tiro esportivo Por lazer Eu gosto muito Do 38 Meu Deus do céu O revólver gostoso Para você Atirar Eu prefiro O 38 E o Então são Essa dica Que eu te dou Até para um backup O 38 Eu sou favorável Eu prefiro Um 38 Para backup Um backup Que para mim É perfeito É um 38 De 2,5 Polegadas Um cano Com 2,5 Polegadas De 6 tiros Para mim Seria o ideal Hoje é difícil De você encontrar Então Você tem Essa opção Aqui Com 3 Polegadas De cano Ou um 85S É outro Que eu recomendo É um budoguinho Para 5 disparos Ele é menor São 2 polegadas Mas também Para backup É uma arma Boa Bom É isso aí Gente Se você Gostou do canal Gostou do vídeo Por favor Dê um like Aliste-se No Portal Das Armas Visite nossa Fanpage No Facebook No Twitter No Instagram E também O nosso site PortaldasArmas .wordpress.com Ajude O Portal Das Armas A trazer vídeos De qualidade Para vocês E seja leal Se inscreveu Continue com a gente A gente sempre Vai trazer novidades Para vocês Não a violência Sim a proteção Ao lazer E ao esporte Portal das Armas E assim Então O . . .